Veja nesta edição, trânsito da Avenida Bernardo Saião em Belém é alterado. Ainda sob trânsito, conheça como funcionam os semáforos. Eleições 2012 e avanços na legislação contribuem para o combate à corrupção eleitoral. Anestesiologistas de hospitais públicos de Belém estão em greve. Belém cedia primeiro campeonato brasileiro de vôlei para deficientes. Atleta paraense recebe título inédito para o Estado. Produtos de cera se tornam símbolos de gratidão à Nossa Senhora de Nazaré. E artesanatos homenageiam a Rainha da Amazônia. Nazaré Notícias desta terça-feira, 2 de outubro, já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o trânsito na capital paraense. Desde ontem, um lado da Avenida Bernardo Saião, no bairro do Guamá, foi interditado por causa do início das obras de ampliação da via. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, a Avenida Bernardo Saião mudou de sentido e quem conversa sobre isso conosco é o diretor de trânsito da CETEBEL, Elia Jardim. Diretor, por que houve essa mudança de sentido? Na realidade, a Bernardo Saião tem dois sentidos. Nós fechamos um sentido, ela vai ser transformada em sentido único da José Bonifácio até Augusto Correia, em virtude da obra de duplicação da mesma avenida. Então, a partir de hoje, nós estaremos fazendo esse trabalho que deve durar entre 60 a 70 dias. Essa mudança, ela é temporária ou ela é permanente? Não, temporária em virtude da obra. Assim que tiver a conclusão da obra, ela será aberta e ficará aos dois sentidos, isso duplicado. Hoje ela tem uma pista com duas faixas, ela vai ser transformada em quatro faixas, e com certeza será um ganho muito grande para a comunidade aqui do Guamá. Agora, a CETEBEL está fazendo só o trabalho de orientação, não está fazendo o trabalho de punição? Não, não. Na realidade, é a operacionalização do trânsito. Quando acontece isso, nós estaremos lá justamente para orientar o condutor, para pegar vias alternativas. Hoje nós estamos fazendo um trabalho com os condutores de veículos pequenos, os veículos grandes já foram retirados e, a partir de amanhã, será transformado em sentido único para todos os veículos. Muito obrigada, diretor, por conversar conosco. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Nesta manhã, cerca de 200 moradores de Mosqueiro, em Belém, interditaram a rodovia estadual PA391. Os manifestantes se concentraram na entrada do pórtico de acesso à ilha, nos dois sentidos da pista, impedindo a circulação de veículos. O trânsito ficou parado no local a partir das seis horas da manhã. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a população protesta contra a qualidade do serviço de transporte público oferecido para a comunidade e os constantes atrasos dos ônibus. Homens da Polícia Militar e da Guarda Municipal, com apoio de agentes da Polícia Rodoviária Estadual, negociaram a liberação da via. Sinar de trânsito são importantes para orientar os motoristas e evitar acidentes. O tempo dos semáforos pode ser maior em algumas vias e menor em outras. Saiba nesta reportagem que critérios são utilizados para definir este tempo. Em vias movimentadas, é necessário a sinalização. Os sinais de trânsito orientam condutores e pedestres e buscam evitar acidentes. São vários sinais ao longo do caminho e o tempo de cada um é definido pela quantidade de veículos que trafegam nas vias. Nós definimos o tempo quase sempre com a contagem veicular, a quantidade de veículos que passam em uma determinada via. Então, por esse motivo, em algumas vias nós temos até três ou quatro tempos semafóricos por dia. No horário de pico, ele tem um tempo maior e no horário em que tem um número menor de veículos, a gente diminui. A via mais movimentada de Belém é a Avenida Almirante Barroso. Por ela, trafegam cerca de 47 mil veículos por dia. E hoje, os semáforos trabalham com seu tempo máximo, que é de cinco minutos. A contagem veicular que nós fazemos é justamente dar esse limite de tempo. Hoje, nós trabalhamos com cinco minutos a Almirante Barroso e durante todo o período, até as 22 horas. Porque ela diminuiu, hoje nós temos a Almirante Barroso, eram quatro faixas em cada pista, hoje tem duas faixas e meia. Então, nós estamos trabalhando a partir das seis horas da manhã até as 22, com esse tempo máximo. Só a partir das 22 que nós diminuímos o tempo da Almirante Barroso. O tempo dos semáforos pode ser modificado em algumas situações, como por exemplo, na ocorrência de acidentes. Nós temos duas situações, nós trabalhamos com o automático, no caso, dependendo da situação, a gente passa para a nossa central semafórica e eles ajustam automaticamente o tempo. Ou o nosso agente, ele é treinado, então ele tem uma botoeira, ele pode abrir o controlador e trabalhar diretamente com a botoeira. O que seria a botoeira? É o controle manual, né? Então o agente, ele vai e controla manualmente o semáforo. A frota de carros das 12 principais capitais do Brasil praticamente dobrou em 10 anos. O crescimento médio no número de veículos foi de 77%. As 12 metrópoles pesquisadas, incluindo Belém, somam 20 milhões de veículos, o que corresponde a 44% da frota nacional. Os dados são do Observatório das Metrópoles. Para compor o estudo, foram analisados informações de 253 municípios brasileiros. Eleições 2012. Na segunda reportagem da série, você vai conhecer os avanços na legislação que contribuem para o combate à corrupção eleitoral. Uma lei de iniciativa popular precisa estar respaldada por pelo menos 1% do número de eleitores para chegar à pauta do Congresso Nacional. A Lei nº 9.840, publicada em 28 de setembro de 1999, fez parte do projeto Combatendo a Corrupção Eleitoral da Comissão Brasileira Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Esse projeto deu continuidade à campanha da fraternidade de 1996, com o tema Fraternidade e Política. Mas é preciso saber que a lei é uma lei que funciona, é uma lei que tem a sua competência, que dá a sua responsabilidade para quem fazer esse tipo de crime, para quem se envolver com essas práticas criminosas. E é impressionante que os candidatos sabem disso, os políticos sabem disso, a população sabe que existe essa lei. Mas, infelizmente, isso não chega a inibir, tanto quem vende como quem compra. Porque eu acho que aí existe também, se a população não contribui, então a gente vai acabando. Se um candidato vem fazer propostas criminosas, a população tem que recuar e dizer não, aqui eu não participo. Ela precisa dizer não. Em 2010, foi sancionada a lei da ficha limpa, que torna mais rígidos os critérios de quem pode se candidatar. Ela trata da vida pregressa dos candidatos e prevê a inelegibilidade de políticos corruptos. O projeto ficha limpa circulou por todo o país e foram coletadas mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas. Ela torna inelegível, incapaz de ser candidato, pessoas que praticaram diversos tipos de atos. Por exemplo, pessoas condenadas em alguns crimes, como crimes contra a administração pública, pessoas condenadas por ato de improbidade administrativa, políticos que renunciaram a seus cargos, políticos que tiveram seus cargos cassados, pessoas públicas que tiveram conta de gestão, reprovadas pelos tribunais de contas. Então, são diversos tipos de licitude que a lei da ficha limpa prevê, com o objetivo de moralizar a nossa representação no meio político. Essa é a grande virtude da lei da ficha limpa, que terá aplicação completa nesse ano. A cada dois anos, quando acontecem eleições, sejam municipais ou majoritárias, a CNBB, junto a outras instituições, realiza a campanha de combate à corrupção eleitoral, que fiscaliza a conduta dos candidatos e se faz instrumento de informação e esclarecimento sob as regras eleitorais. Com essas ações da sociedade civil organizada, com esses órgãos de fiscalização, como a OAB, a CNBB, o Ministério Público, enfim, eles são importantíssimos e cruciais para a moralização que hoje nós temos no Brasil. Então, graças a esses órgãos, a essa responsabilidade que eles abraçaram, que o Brasil vem sofrendo essa mudança extremamente salutar para o sistema democrático brasileiro e para a sua saúde, sem dúvida. Lamentavelmente, nós ainda escutamos que existem algumas pessoas que dizem isso não é o papel da igreja, a igreja não deve se envolver. Gente, se nós trabalhamos, se a igreja é uma igreja comprometida com o reino de Deus, o reino de Deus é construído de paz, de justiça, ele é construído de fraternidade, de amor. Então, o que nós queremos? O nosso trabalho, o papel da igreja é muito importante nesse processo, porque ele é um trabalho extremamente cristão, esse é um trabalho extremamente cristão, porque nós estamos lutando pelo quê? Nós estamos lutando pela vida digna das pessoas. Nós estamos rompendo com práticas criminosas, que não é do bem. Deus não fica contente com isso. E de acordo com a lei, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido a partir de hoje. A regra faz parte do Código Eleitoral e deverá ser cumprida até o encerramento da eleição. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o eleitor só pode ser preso em flagrante ou por ordem judicial. Fora dessas situações, o Código Eleitoral prevê que nenhum cidadão brasileiro pode ser preso durante as eleições. A proibição inicia hoje e segue até às 5 horas da tarde de domingo. A medida é para que todos os cidadãos brasileiros possam exercer o seu direito de votar. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Com o objetivo de alcançar 200 reconhecimentos de paternidade e comemorar o Dia das Crianças, o Tribunal de Justiça e Cidadania, começou mais um mutirão do Projeto Pai Presente. A mobilização vai até o dia 10 de outubro. A repórter Carolina Guimarães tem mais detalhes. Marcos, o Projeto Pai Presente já acontece diariamente na sede da Casa de Justiça e Cidadania, com o objetivo de estimular o reconhecimento de paternidade de crianças e adolescentes. O mutirão também acontece na sede da Casa de Justiça e Cidadania, de 8 às 16 horas. Para dar início ao processo, as mães ou responsáveis legais da criança e o pai que deseja reconhecer a paternidade, deve apresentar a carteira de identidade, original e cópia, também CPF e comprovante de residência. Já a criança que será reconhecida, deve apresentar apenas a certidão de nascimento, também original e cópia. Já nos casos em que o pai não for junto com a criança, deve ser informado o endereço dele, para que seja agendada uma audiência de conciliação, que irá requerer o reconhecimento. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Inmetro iniciou a operação que vai vistoriar se os brinquedos vendidos nos comércios de todo o país têm selo de qualidade. O objetivo é garantir que os produtos que foram fabricados tenham os requisitos mínimos de segurança e diminuir a probabilidade de acidentes. Um levantamento mostra que os artigos infantis lideram o ranking e concentra 14% dos casos. A estimativa é que os fiscais visitem cerca de 700 estabelecimentos por dia em todo o país. As empresas que descumprirem as determinações podem ter os produtos aprendidos com a atuação dos responsáveis, além da aplicação de multas. Os anestesiologistas que atendem nos hospitais públicos de Belém estão em greve. Eles exigem melhores condições de trabalho e pagamento de salários atrasados. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, nesses hospitais, apenas os casos de urgência e emergência estão sendo atendidos. O doutor Mariano Macedo, aqui ao nosso lado, representa os anestesiologistas. Doutor, fala para a gente o porquê dessa paralisação. Já foram feitas várias paralisações. Houve uma ocasião, na década de 80, por exemplo, que por falta de pagamento de novo, que a prefeitura não pagava, os anestesiologistas se afastaram, não assinaram mais o contrato e ficamos sete anos fora do SUS. Ninguém atendia. Só a ausência de emergência é pelos profissionais que são contratados nos hospitais. Pronto-socorro tem funcionários contratados, concursados. E, portanto, só para não deixar o povo preocupado, as emergências continuam sendo atendidas pelos funcionários dos hospitais que existem. Agora, doutor, então a gente deve esclarecer que essa paralisação é pela questão salarial. Vocês não recebem o pagamento desde o mês de junho e também pelas péssimas condições de trabalho? É, com certeza absoluta. Além dessa confusão que nós estamos desde maio pedindo para os hospitais, informamos o Ministério Público que o Ministério Público já avisou para eles cumprir essas condições. Avisamos o Procurador-Geral da República, doutor Alain, que está acontecendo isso. Doutor Alain também já avisou que eles têm que cumprir essas regras mínimas. Já saiu um jornal publicado, eles pedindo que a Prefeitura e os prontos de socorro se equipem. Além disso, existe esse fato realmente que eles desde maio não pagam as energias. Agora, doutor, então para a gente finalizar, vocês estão parados para protestar, mas há alguma negociação? A Secretaria Municipal de Saúde já entrou em contato com você? Já foi tentada todas as negociações. Ela, já te falei, ela paga pulverizado. Pagou sexta-feira, depois de toda essa briga, o mês de junho e julho do pronto-socorro municipal. Ficou de pagar ontem, mas de qualquer forma, se ela pagasse dois meses, os profissionais poderiam voltar e a gente vai continuar a insistir naquilo que já denunciamos ao Conselho General de Medicina, aos hospitais, todos, que são as condições mínimas de trabalho, para a segurança dos pacientes. Então, por enquanto, paralisação por tempo indeterminado. Permanece, não tem nada para voltar. Permanece. Pode até não voltar. Ok. Obrigada, doutor, pelas suas informações. É com você, Marcos. Os policiais federais, papiloscopistas e escrivãs da Polícia Federal de todo o país parados há 55 dias aprovaram por unanimidade a manutenção da greve por tempo indeterminado. As três categorias decidiram que cumprirão a decisão do Superior Tribunal de Justiça de manter um percentual mínimo de policiais para cumprir os serviços. Eles também vão respeitar o acordo firmado com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, de manter as atividades durante as eleições no próximo domingo. Os servidores públicos federais vão ter um novo sistema de previdência que definirá a forma como irão se aposentar. Mais detalhes com o repórter Ivaldo Souza. Para garantir o benefício integral, eles terão de contribuir com o fundo complementar que será administrado pela Fundação da Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, vinculada ao Ministério do Planejamento. Pelo novo sistema, os servidores públicos terão de contribuir com 11% em cima do valor máximo de R$ 3.916,00, que é o teto do INSS. Esse também será o valor máximo da aposentadoria. Para se aposentarem com valor maiores, terão de fazer a contribuição no fundo complementar. Esse modelo é obrigatório para os novos servidores e também opcional para os servidores atuais. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. Entre 1º de janeiro e 20 de setembro de 2012, foram registrados cerca de 11 mil pontos de incêndios em áreas de proteção ambiental federal e estadual. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam que o número de focos de incêndios e em unidades de conservação aumentou 62% em 2012. Em relação a 2011, e de acordo com os pesquisadores, o crescimento está ligado ao clima muito seco e às práticas de incêndio ilegal. Até o final do mês de setembro, os incêndios destruíram cerca de 850 mil hectares de vegetação das áreas de proteção ambiental. Os estados mais afetados pelo problema são Maranhão, Tocantins e Pará, que juntos respondem por quase 35% de todos os focos de incêndio registrados até agora. E você acompanha ainda nesta edição, Belém cedia 1º Campeonato Brasileiro de Vôlei para Deficientes. Atleta paraense recebe título inédito para o Estado. Produtos de cera se tornam símbolos de gratidão à Nossa Senhora de Nazaré e artesanatos homenageiam a rainha da Amazônia. Neste final de semana, Belém cediu o 1º Campeonato Brasileiro de Vôlei para Deficientes da Série C. O evento esportivo contou com a participação de equipes de todo o país. É tudo muito parecido com o vôlei jogado em pé. O número de jogadores, as regras. Mas aqui, as equipes jogam sentadas. E se levantar um pouco o corpo do chão, é falta. A quadra é menor, ela é 10 metros por 6. O saque pode ser bloqueado. É uma regra que não é utilizada no vôleibol olímpico. E não pode levantar do chão. O jogo é jogado no chão. Neste campeonato, as disputas acontecem entre equipes vindas de todo o país. A importância do campeonato é mostrar para as pessoas a nossa capacidade por ser portadores de deficiência. E está de parabéns a equipe pelo evento, o estado em si do Pará. E estamos aqui para prestigiar o evento, para conhecer o estado do Pará, que por sinal é uma cidade muito linda. Inclusão através do esporte, prática que tem se tornado comum e ajuda muitas pessoas. Para estes jogadores, a deficiência não é uma limitação. A importância é a socialização que a pessoa com deficiência tem. Acima de tudo, a ganha na autoestima, na confiança que ela tem. Muitas pessoas que passaram por traumas, elas se recuperam através desse trabalho que é feito. Este é o primeiro campeonato brasileiro de vôlei sentado dos jogadores da Série C. Aqui, as equipes são de todos os lugares do Brasil. São equipes recentes, mas que já sonham alto. E a gente não quer parar aqui. A gente quer continuar indo para uma Série A e, quem sabe, para as Olimpíadas. Em setembro, o paraense Manuel Adelino trouxe um título inédito para o estado. Ele participou do Campeonato Mundial de Artes Maciais para Surdos na Venezuela e ganhou bronze por equipe. Conheça na reportagem um pouco mais sobre a vida deste atleta. Movimentos precisos e seguros No rosto, é possível ver a concentração para executar os movimentos do Karatê, arte marcial que o jovem Manuel Adelino pratica há oito anos. E foi por causa dela que o jovem paraense de 22 anos trouxe a primeira medalha paraense em um campeonato mundial para surdos, a medalha de bronze, mas tem gostinho de ouro. Ele fica muito feliz por causa que ele é o primeiro surdo do estado do Pará e lutar fora do país. E conseguiu trazer uma medalha para cá, bronze, agradecida a todos, a Deus, tudo. Aos quatro meses de vida, Manuel Adelino teve meningite. A doença o fez perder a audição. Mas isso não o prejudicou quando surgiu a vontade de praticar o Karatê. Hoje, o sorriso aberto revela um atleta que busca superar seus limites e sonha com novas conquistas. Foi muito bom e também muito difícil por causa que nunca teve nenhum surdo que foi participar do campeonato desse nível. Muito interessante para todo mundo conhecer também que existem surdos participando de vários campeonatos, inclusive desse. E lá foi uma disputa muito difícil desde a nossa saída até a competição. Danilo é irmão de Manuel e seu grande parceiro. Foi ele quem nos ajudou a conversar com o jovem atleta. E mais que isso, ele revelou uma família de campeões. A gente pôde observar que foi uma competição muito difícil, tanto para o Karatê como para o judô. A equipe francesa, russa, estavam bem preparados. Também, nosso bronze, como a gente sempre fala, tem gostinho de ouro. Só em pensar em tudo o que a gente passamos para chegar lá e conseguir trazer alguma medalha para o estado, para o Brasil, é muito gratificante. A competição na Venezuela foi difícil desde a saída de Belém, mas o resultado foi satisfatório. E para todas as pessoas que torceram por Manuel Adelino, só resta agradecer. Obrigado. Simbolos tradicionais na procissão do sírio de Nazaré, os produtos de cera são frutos das promessas dos devotos. A cera forma pequenos símbolos da imensa gratidão pela Virgem de Nazaré. O promesseiro conseguiu uma casa, curou uma doença ou comprou um carro. O agradecimento é manifestado nesses pequenos objetos de cera. Há 70 anos, produzir esses ícones é o ofício de seu Júlio. Aos 84 anos, ele se orgulha do que faz. Comecei aos 42 anos e estou com 70 anos só de fábrica de vela, de idade 84. Então, isso para mim quer dizer um brinquedo, mesmo que eu esteja brincando. É uma satisfação fazer esse serviço. Geralmente, as promessas de cera são vinculadas à saúde. Por isso, os mais procurados são os órgãos do corpo humano. Braço, pé, perna, tudo tem saída. Coração, então, é uma estupidez de coração. Os produtos são tradicionais para os devotos. A cada ano, a produção aumenta em torno de 20%. Há duas semanas, para o sírio, as prateleiras da fábrica ainda estão cheias. Mas, com o passar dos dias, a tendência é que aumente a procura. E assim, por aqui, não pare a produção. A confecção dos produtos inicia pelo menos quatro meses antes do sírio. Esta fábrica é uma das mais antigas de Belém. Tem mais de 80 anos em atividade. Depois de prontos, os produtos são encaminhados à loja, onde podem ser encontrados com preços que variam de R$ 2 a R$ 15. Nesta época do ano, as homenagens à Nossa Senhora de Nazaré se intensificam. E a criatividade faz surgir ideias que se apropriam de diferentes matérias-primas. Você vai conhecer agora um artesanato feito com telhas de barro. Paciência é a principal exigência para realizar um trabalho como esse. Cola quente, pedaços de corda, cascas de árvore, pincel e pedrarias são alguns dos materiais utilizados. A base é uma telha de barro. Há cinco anos, Dona Carmen e Rosiane desenvolvem a atividade. Começou na brincadeira, eu com Dona Carmen. Não, Dona Carmen, vamos fazer para presentear os amigos. E acabou, findando que agora a gente está comercializando as telhas. Para produzir uma peça, leva-se cerca de duas horas. Segundo Rosiane, o mais difícil é o corte da base. As outras etapas da produção, como o encaixe da imagem e a colagem dos outros materiais, são as mais prazerosas. Até a própria imagem de Nossa Senhora de Nazaré ganha um novo manto. Para alguns, agradecer por uma graça alcançada se traduz em sacrifício. Mas o significado de devoção é maior que isso. Ter uma homenagem como essa, a Nossa Senhora pendurada na parede, ou simplesmente uma imagem em cima de uma mesa, é demonstração de amor à Mãe de Jesus. O que inspirou que Nossa Senhora na nossa vida é tudo, né? A Mãe de Jesus, né? Assim que ela representa a mãe de cada um de nós, quando ele nos deixou. E para mim, eu digo assim, ela é tudo mesmo, assim, que eu fico emocionada de falar dela, né? E sempre as graças que eu peço a ela, tudo, eu recebo. Com a graça de Nossa Senhora, está aqui a Ágata Vitória. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!